Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, dia 5 de abril. Oremos, ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos da escravidão do pecado. Vão ceder aos vossos servos e servas a graça da ressurreição para Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos na quarta-feira santa, às vésperas do trídeo pascal. Momento em que somos convidados a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, a partir do tema da traição de Judas. O momento é propício para fazermos uma experiência de faxina interior. Isto é, de retirar do nosso coração tudo aquilo que nos distancia dos verdadeiros valores, de erradicar da nossa vida tudo o que nos leva a ferir o coração de Jesus. O Evangelho, que nós vamos meditar ao longo da liturgia, no dia de hoje, mostra-nos o que a ausência do amor pode provocar no coração humano. Chegar ao ponto de fazer de uma pessoa trocar a vida de inocente por dinheiro. O que Judas fez foi 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus. Jesus é traído por um daqueles que ele escolheu para ser um dos seus discípulos. Ele sente a dor dessa traição, mas responde a esse mal com o bem. Isto é, lavando os pés deste seu traidor e beijando. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus disse que um deles iria traí-lo. E inquietou os discípulos que queriam saber qual deles seria este infeliz. Sem rodeios, Jesus revela quem seria o seu traidor. E vai me trair aquele que come comigo e põe a mão no prato. Voltemos para dentro de nós e nos perguntemos. Será que nós não temos um pouco de Judas dentro de nós? Será que de alguma forma nós estamos traindo Jesus? Quantos de nós somos Judas? Colocamos a mão no prato com Jesus? Ou seja, nós comungamos o seu corpo, mas quando nós saímos da igreja, nós pegamos esta comunhão e traímos Jesus. Fazendo o contrário do que ele nos ensinou. Quantas vezes, deixados em nosso eu, nós tampamos os nossos ouvidos para não ouvir o clamor daquele irmão. Que já não suporta mais o peso da cruz, colocada injustamente sobre os seus ombros. Busquemos nesses dias a graça da conversão e a condição ideal para que possamos retornar ao coração do Pai e ao nosso verdadeiro lugar. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira santa. Hoje, aqui na Basílica de Nossa Senhora da Saúde, nós teremos missa às sete da manhã, com opções individuais das nove às onze e também das quinze às dezessete. Depois, nós teremos a santa missa às dezenove horas. E às vinte horas, nós teremos a encenação da Santa Ceia do Lava Pés, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que será apresentado pelo grupo de teatro Palavra Viva. E às vinte e duas horas e trinta minutos, nós teremos o ofício das trevas. Vem a participar conosco. O Senhor te abençoe. Te ilumine, que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. E dessa abençoe de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que são de Nossa Senhora da Saúde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha uma excelente quarta-feira santa. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.